E aí, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a transparência que vai ser uma mega tendência no inverno 2020. Bom, gente, eu adoro uma transparência, né? Vocês sabem que eu tenho um estilo mais sensual. Eu já falei aqui várias vezes, então eu adoro transparência. Acho que é uma pegada, assim, bem sensual, feminina, mas ao mesmo tempo não é vulgar, sabe? Deixa o look chique, assim, quando você coloca uma besta transparente. Mas é claro que pra isso você precisa saber usar, né? Porque também pode deixar o look vulgar se você não souber usar. Então, nesse vídeo é isso que eu vou te dizer, as melhores dicas, os melhores truques pra você conseguir usar a transparência com elegância e também pra você adaptar essa peça mais pro seu estilo. Mesmo que você seja mais clássica, mesmo que você seja mais discreta, você conseguir também usar a transparência. Então, gente, primeira coisa, tá? A dica que eu dou do que usar por baixo, né? Que cor de lingerie que eu uso por baixo? O que que eu uso? Então, assim, eu indico que você use a mesma cor da peça transparente que você tá usando por cima, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô com uma blusa branca que tem transparência e eu tô usando por baixo, ó, um cropped de renda branco, tá vendo? Então, isso que eu indico pra você. Porque eu acho que fica mais bonito e também não fica tão chamativo, não fica tão ousado o look, sabe? Na minha opinião, fica um look mais elegante, fica mais sofisticado. Não é errado também você usar uma lingerie diferente, de cor diferente, por exemplo, colocar aqui uma peça vermelha e tal. Não seria errado, mas seria mais criativo, seria mais ousado, um pouco menos elegante, eu acho, e mais criativo. Então, se você for mais criativa, se você gostar dessa ousadia, tal, de misturar cores e etc., você pode sim aderir, não tem problema, tá? Mas se você for mais clássica, se você tiver mais medo de errar, se você quiser garantir ali que tá acertando, eu indico que você use sempre a mesma cor. Outra coisa, fica muito bonito quando você coloca renda. Então, aqui no caso, eu coloquei um cropped de renda e eu acho que cropped de renda é excelente, perfeito, né? Porque ele é quase que um topzinho, então ele é mais compridinho e tal, não é um sutiã, fica bem bonito. Mas também não tem nada de errado em usar um sutiã de renda, eu acho que fica bonito também, não vejo problema nenhum. E também eu não vejo problema de você colocar, por exemplo, um sutiã de algodão, sabe? Ou um topzinho de algodão por baixo, eu não vejo problema. Claro, não vai colocar o top de academia, não é isso que eu tô falando. Mas um sutiã, uma lingerie de algodão, eu não vejo problema, mas a renda sim vai ficar mais bonita, vai ficar mais elegante, vai ficar mais sofisticado, né? Porque como eu falei, a graça da transparência é essa sofisticação que ela dá pro look. Então, se você colocar uma renda por baixo, vai ficar mais sofisticado sim, tá? Agora, gente, uma coisa que eu não indico é que você coloque uma peça nude por baixo, um sutiã nude. Eu acho que não fica legal, porque por incrível que pareça, um nude, ele não vai ficar, não vai sumir, tá? Muito pelo contrário, ele destaca bastante numa peça transparente preta, ou branca, ou vermelha, qualquer outra cor. Então, a não ser que a peça seja beige, eu não indico que você coloque um sutiã nude, tá? Eu acho que não fica muito legal. E também fica sem graça, né, gente, o sutiã beige. Então, por exemplo, se eu tô colocando uma blusa branca, colocar um sutiã branco por baixo, eu acho que fica bem mais elegante, fica bem mais estiloso do que eu colocar um beige. Eu acho que fica meio sem graça, meio xoxo, sabe? A não ser, é claro, que a blusa seja beige, né? Se a blusa for nude, aí tudo bem você colocar um sutiã nude, mas caso contrário, eu acho que não fica muito legal, tá? Agora, como usar a transparência, né, gente? Então, assim, a transparência, ela é uma tendência mais sensual, como eu falei, vem mais do estilo sensual. Mas se o seu estilo não for sensual, você também pode aderir a essa tendência, tá? Então, assim, o meu estilo é sensual e eu amo transparência. Mesmo que não seja tendência, eu tô usando, não me importa se é tendência ou não. Se o teu estilo não é sensual, se você não tem esse estilo aí, provavelmente você vai aderir quando for tendência e quando não for, não vai ser uma peça que você vai usar muito. Mas, assim, se você for mais discreta, o que que eu indico, tá? Eu indico que você compre uma peça que seja mais discreta também. Então, por exemplo, você não precisa usar uma blusa inteira transparente como essa que eu tô usando, uma blusa toda com transparência, não. Então, você pode usar a transparência só em alguns detalhes, né? Por exemplo, você pode usar só a manga transparente, que é uma peça que tá sendo super tendência, né? Principalmente a manga bufante, toda de organza ou com transparência e tal, tá super em alta. Então, você pode aderir dessa forma a transparência só na manga. Você pode pegar uma blusa com transparência, só que mais discreta, que tenha uma textura. Então, quando a blusa tem uma textura igual a essa minha aqui, tá vendo? Essa minha, ela tem uma textura toda de poá. Ó, não sei se dá pra vocês verem bem no vídeo, mas ela tem um poazinho aqui por cima, ela é toda de poá, ela tem uma textura em cima da transparência. Então, ela não é toda 100% transparente. Então, isso deixa a peça mais discreta. Outra coisa também, se você for usar uma peça toda transparente, de repente uma camisa que é toda transparente, você pode colocar uma blusinha por baixo. Ao invés do sutiã, ao invés do top, você coloca uma blusa, uma regatinha por baixo da camisa transparente ou da blusa transparente, que fica super legal também. Mas aí, gente, não é pra colocar regatinha, qualquer regatinha, tá? Uma regatinha de algodão, sei lá. Eu acho que não fica muito legal colocar uma regatinha qualquer. Eu acho que fica legal você colocar a regata que é própria pra usar embaixo de peças transparentes. Que é quase que uma lingerie, só que ela tem uma alcinha mais fininha e ela é uma regatinha mesmo. Fica bem justinha no corpo. Acho que esse modelo é o modelo mais legal pra você usar, tá? Se você tem um estilo mais clássico, mais elegante, o que você pode fazer pra deixar o seu look ainda mais elegante com a transparência? Então, eu acho super legal você usar, por exemplo, com peças de alfaiataria. Eu acho chiquérrimo a blusa, assim, a camisa transparente e tal, com uma pantalona, por exemplo, sabe? Uma flare alfaiataria, uma calça clochar, fica super legal, fica super elegante, super clássico. Então, mega sofisticado. Se você tem esse estilo mais sofisticado, fica super legal. Se você tem um estilo mais esportivo, você pode colocar a peça transparente, sim. Também com jeans, né? Com uma moon jeans, por exemplo, uma calça skinny, uma calça flare jeans. Você pode usar com tênis, pode usar com saia jeans, fica super legal. Você traz esses elementos mais casuais, mais esportivos pro seu look e deixa essa peça mais casual também ali no look. Você monta um conjunto mais casual e insere essa peça ali com jeans, com tênis, sabe? Com peças mais confortáveis, que são mais a sua cara. E aí, você consegue usar a peça transparente. Fica um look esportivo e, ao mesmo tempo, mais feminino, mais sensual. Agora, se o seu estilo é mais sensual, se você gosta mesmo da transparência, assim como eu, que adoro, o que eu indico, né? Que você tome cuidado pra não ir pro vulgar, né, gente? Então, existe essa linha aí, tênue e tal. Dá pra você ficar elegante e não ficar vulgar de várias formas. Então, você pode, sim, usar a transparência com uma saia justa, com uma saia midi, justa e canelada. Fica legal, sim. Dá pra você sustentar esse look sem ficar vulgar, sabe? Dá pra você usar, sim, com peças skinny, né? Então, por exemplo, calça skinny, eu acho lindo. Uma blusa transparente, por exemplo, e uma calça skinny de couro. Fica mega sensual e fica, sim, elegante, fica sofisticado. Dá, sim, pra você usar com elegância. Dá pra você sustentar esse look aí. Particularmente, eu não vejo problema nenhum em você usar essa pegada mais sensual. Mas é claro que depende da ocasião. Então, se você tá indo pra uma balada, se é um lugar que você vai sair à noite, um show, fica legal você ir mais sensual, né? Agora, se é uma coisa no trabalho, se é uma coisa no dia a dia, de repente, é legal você misturar essa peça sensual com outros elementos não tão sensuais, como, por exemplo, peça de alfaiataria, né? Agora, o que eu acho muito legal da transparência é você usar sempre com uma peça por baixo que seja a cintura alta, tá? Justamente porque, como eu falei, a transparência, ela tem essa pegada mais elegante, sofisticada. Ela pode deixar o look mais sofisticado, né? E também pode deixar o look mais vulgar, né? Então, pra você conseguir essa sofisticação, eu acho que é legal sempre você investir na cintura alta. Então, se for usar uma saia justa, uma saia justa cintura alta, né? Que pode ser de couro e tal, uma peça, uma calça skinny, a calça skinny cintura alta, uma calça flare, a calça flare cintura alta. Eu acho que a cintura alta, ela deixa o look ainda mais sofisticado, sabe? Ela dá esse toque pro look. Se for usar uma calça, uma peça que vai ser cintura baixa, vai perder um pouco aí essa elegância que a transparência tem, eu acho, sabe? Mas eu amo essa tendência da transparência, com certeza eu vou usar muito nesse inverno, né? Não só no inverno, mas vou continuar usando sempre, porque é uma coisa que realmente faz parte do meu estilo, que é mais sensual. Se você está insatisfeita com a forma com que você se veste hoje, por qualquer motivo que seja, conheça o meu curso Closet Perfeito. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Só você clicar. Agora, deixa pra mim aqui embaixo o seu comentário. Me conta se você gosta da transparência, se você vai usar, se essa peça se encaixa no seu estilo, tá? Se esse vídeo te ajudou, também quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, que é muito importante. E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo por aqui, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo, um beijo e até lá!